o Zé atrasando mais um react diferente, quem pediu dessa vez foi o Rete, ele pediu o vídeo aqui ó porque todo comentário do X Víduos é tão bizarro, do canal Zaquinho, o link do vídeo original vai estar aí na descrição e como sempre se você tem alguma sugestão de Rete, deixa aqui nos comentários e é isso, partiu com o reactinho, bora que vontade de fazer um Nexo A3, chega cedo em casa que dá tempo, meu amigo que você tocou no emocional desse rapaz, não é brincadeira não viu, agora toda vez que ele pensar em ter uma casa, construir uma família com vários filhos, ele vai lembrar desse maldito comentário que você fez, eu fico até sem palavra, gastou muita água, o que custa desligar o chuveiro seu corpo, aqui temos um crítico social né, um homem do meio ambiente, o cara quer se comentar, eu já vi véi, tá bom meu querido, gordo virgem vendo peitos pela primeira vez, ah sempre tem sua primeira vez para tudo né galerinha, deixa o gordinho ser feliz ver os peitinho pela primeira vez, deixa o obeso, agora esse rapaz aqui me lembra um youtuber rapaz, que eu não tô lembrando, rapaz, quem é esse youtuber é, cara, lembra aquele rapaz velho que faz um, um podcast velho, eu não lembro quem que é que ele faz cara, é aquele tal do como vocês perceberam, hoje vamos ler comentários perversos desse site que você assiste todo o santo dia, vamos para essa aventura, eu tô tentando cerrar esse site velho, queria dar direito aqui em casa, Gularte você aqui, Gularte agora tá vendo o canal do porra Gularte que etc posta um کےعة, esquece deخoser his Google ver osmaios cara , não tá vendoäv... e mais alguém queон tá vendoatenio na minha vez muita coisa, depois mais anoteia porra gularte é só desse cara, desculpaропo... tem salgamento na verdade... é só falta um DS Santa tatu Throughout als Essa é a minha opinião. Ai, Diego, até no X vidros você quer dar sua opinião, cara? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que estou ruim, é Diego. Podia ter um vídeo no X, velho, com o título. Diego arrombando o Raluca sem cuspe em três partes. Sem dúvida seria o vídeo mais assistido da plataforma. E Diego, se você está assistindo esse vídeo, rapaz, é só brincadeira, viu? É só ironia do baiano. Tamo junto? Quem me conhece, Zab. Essa mulher é idêntica à minha noiva. Tô desesperado. Será que é a noiva dela, velho? É, tá mamando. Eu também. Não consegui bater uma, porque parece o Maquito do Ratinho. Parece o Maquito do Ratinho. Que nada, rapaz. Era a taca do mesmo jeito. Comigo não tem conversinha afiada, não. Ó, ó, ó. O pior que parece o Maquito mesmo. Michael Jackson está vivo e está em um quartel militar na Bahia. Olha a cara do Meliente. Felicidade do cara. É isso mesmo. O Michael Jackson está aqui na Bahia, viu? Na minha Bahia. Para você que fala que a Bahia só tem acarajé, toma isso, filha da puta. Aqui também tem cultura. Bizourinho safada dando furico. Não, não, não. Isso aqui deveria ser proibido, rapaz. Esse título aqui é perturbador. Esse povo desse site é doente. Eu quero golos. A fuga das galinhas 2. O retorno do galo. Isso aí eu tenho até medo de ver, viu? Esse galo aí deve ser imenso. Eu não gosto dessas coisas não. Eu estou fora dessas coisas erradas. Mas para você que gosta de ver coisas grandes, né? Eu não tenho certo nenhum. Fique à vontade, viu? Caneta Azul foi achando gostoso com os caçadores de lendas. Olha o Manuel aí, olha o botão para poder embaixo. Parando para pensar seria uma ótima collab, viu? Eu sinceramente pararia o meu precioso tempo para assistir esse entretenimento maravilhoso brasileiro. Olha o Caneta Azul e Renato Garcia. Pensem nessa possibilidade. Pensa nessa collab. Pensa nessa frase ele vai ler até o final porque além de cor não é curioso e vai confirmar isso dando risadinha. Eu não entendi não esse título. Eu não entendi do que se trata esse conteúdo duvidoso não. Quando eu tinha 18 anos em vez de tomar Coca-Cola eu cheirava o sovaco das meninas. Pivete você tem umas atitudes bem-se... Pensa que o cara é o tarado, né? Do sovaco. Pensa que o cara é o tarado, né? Eu recomendo você tirar a mão do seu feitinho e colocar na porra da consciência. E ir atrás de um tratamento psicológico porque esse seu vício aí não é normal. Sua boa é o meu povo. Uma boa amizade sempre termina com um pau dentro do... Oxa, oxa, oxa. Lá ele é esse, Pivete. Esse papinho errado eu não gosto não, viu? As minhas amizades nunca acabaram assim não. Se você gosta de fazer essas broderades com seus amiguinhos o problema é seu. Conversa errada da porra. E você aí? Você faz isso com seus amiguinhos, hein? Fala a verdade pra mim. Tu tem uma carinha que gosta. Minha namorada deixou um papel na geladeira escrito. Acabou tudo. Eu abri a geladeira e tinha comida. Eu não entendo essas mulheres. Mulher assim mesmo, meu amigo. São complicadas. É necessário ter pelo menos uns 45 anos de experiência pra você compreender 30% do que elas querem dizer. Mas levando em consideração a Tub e Nail, eu acho que esse aqui é um caso bem específico e eu diria até fácil de entender. Mas fica aí a sua interpretação. Barote logo a sua puxinha, eu tô fio deprinho. Ah, assim desse jeito não. Tem que ser com carinho, tem que ser com amor. Com essa ignorância aqui eu não consigo, gente. Ah, carinha dele. David, analisador de vídeos. O título não está muito conviciente, mas o vídeo estava até que ok. Nota final 6,5 pelo vídeo ser muito curto. Marcos, analisador de comentários. Rapaz, tem um analisador de vídeos e comentários. Os caras são muito vagabundos. Finalmente, um oponente digno. Seu comentário foi uma crítica construtiva, porém, falou que o vídeo é muito curto. Fazendo preconceito com a ejaculação precoce, te deu nota 4,5. Caralho, velho. O cara deu uma dota, hein? Só tem que acabar que vocês conseguem ver, sou milheiros de conteúdos educativos. Que coisa legal, que coisa divertida. Se tivesse um emprego CLT, estava todo mundo empregado. Mas como não tem, eu recomendo vocês procurarem um emprego pra não ficar vagabundo aí pela internet. E tá descramando, eu meti uma dicção da desgra... Vidas ao Vento, anime muito triste, conta a história de um cara na Guerra Mundial. Cheguei aqui com a mão no pau e saí com a mão na consciência. Ótimo filme, ó. Parabéns. Eu vou mandar um pau pra vocês. Ou saiam desse vício, rapaziada. Enquanto vocês ficarem aí alisando, mano... Eu quero ficar o inflexo da vida, velho. Eu quero ficar o inflexo da vida, velho. Apostando em cassino Olá. Sinceramente, a banha mais triste que bati. Lembrei que minha namorada me traiu. Tô péssimo na faculdade e meu gato desaparecido. Na moral, tô de pau duro e triste. Olha a situação desse cara aqui, velho. É simplesmente deplorável. Ah, é lamentável, velho. Mas sabe o que é pior? Ao invés dele tentar se ajudar, não. Ele vai entrar nesse site achando que vai melhorar a vida dele. Rapaz, procura evoluir, cara. O FDP que gravou sofreu de Parkinson. Não para de mexer essa câmera de merda. Toma no seu comentário foi realmente bem expressado. Porém, contém palavra verbal. Mano, é um cara de novela, analisador de comentários. Parabéns, irei investigar mais sobre você. Invertigar o quê? Eu não entendi nada desse diálogo aqui, viu? Eu tô tentando raciocinar isso aqui. Aparentemente, o cameraman sofria um pouco de tremedeira. E isso realmente atrapalha na experiência cinematográfica. Mas aí entra o porém. Um maluco tem como o Rob entrar no X-Tool e criticar os vídeos alheios. E o outro maluco tem como o Rob analisar o comentário das pessoas que estão criticando os vídeos alheios. Rapaz, o que que tá acontecendo? Que situação deprimente. Flávio Kotaka... Oxe, qual foi, Flávio? Não consegui ficar com tensão. O cara parece um resendível. Caralho Kotaku. Caralho, o cara é igualzinho o resendível. Que é isso, resendível? Você não era assim. Você era da galerinha do Minecraft que eu... Mano, o cara já encontrou o Tigo, o Goulart e o resendível. Pai, no... No X. Tá ligado. Então quer dizer que você saiu dos minings pra se entregar pra essa vida de perdição, rapaz? Eu não esperava isso de você, não, resendível. O cara tanto bonitinho, jogando Minecraft, falando qualquer merda, ganhando milhões. E se rendeu esse tipo de conteúdo, não. Lerou ficou muito entendi, gente. Cena ruim do cacete. Atriz com cara de sono. Mano, o ator fala mais que a mina. E o pior, quem pede pizza de dia. Vai ser tipo uma louca exigente, né? O cara chato do cara. O cara simplesmente criticou tudo. Criticou o enredo da história. Criticou os atores principais. Criticou a pizza. E o pior... Mano, vai ver o cara aí direto, né, pô? Esse menino é difícil de compreender. Porra, mano. Essa porta é lá de casa. Essa é a minha esposa Adriane. Quem que você viu denunciar, entre em contato e fale a verdade, senão vai dar merda. Eeeeee, português do calai. Isso aqui foi uma boa fanfic, né? Foi até bem construída, tirando os dedos de português. Porém, como o nome do cara é Enzo, tira toda a credibilidade. Isso aqui é uma coisinha que todo mundo que costuma acessar esse site está acostumado a ver, né? Você está navegando sem deixar rastros. É possível que sua atividade ainda esteja visível para os websites que você visita, seu empregador ou sua escola, seu provedor de acesso à internet. E a Tim, com a carenha do Bob Esponja safadinho, vendo tudo que você acessa. Rapaz, será que eles sabem o que eu pesquiso, cara? Se souber, lascou. De vez em quando eu fico pesquisando umas coisas estranhas, sabe? Mas é só pela curiosidade minha. Caramba, um bom sentimento. Qual foi a coisa mais importante que você pesquisou? Maior que o meu, macho. Pode falar a verdade pra mim? Eu quero saber. Só não vale coisa a dia, não. Bom, rapaziada, esse foi o nosso Fiat de hoje. Vou ficando por aqui, ó. Aproveita aqui e assiste esse outro vídeo aqui. É isso, rapaziada. Tamo junto e misturado, hein? Fui.